É um rei menor e esse acorde que me deu muita sorte na vida Uma caneta, um papel E uma vontade muito grande de transmitir uma mensagem para toda a juventude do Brasil Que falasse das coisas da nossa terra Das coisas do homem que nasceu no campo, assim como eu e como vocês também Essas palavras foram entrando na mente e no coração das pessoas por todo o Brasil E até fora do nosso país também tem gente ouvindo Pessoal do Big Brother, pessoal de São Paulo Todo mundo conseguiu assimilar essa mensagem Daquelas palavras que eu escrevi, que falam mais ou menos assim Não posso esquecer o roco maldito Da caminhonete branca que eu nem vi chegar Tendel da cachorrada festejando a falta Em qualquer fim de tarde sem me avisar Coração ferido, cortado de esfora Cercado de leia, peça de rédeas do chão Aqui nessa cava e tudo é saudade O meio foi domado pela chão de paixão Quem sabe canta forte aí Vou vender Eu vou vender meu gato até os cavalos E não posso ter nos braços que eu sempre quis O pé de pinheiro que escreveu meu nome Eu mandei derrubar e fiz uma fogueira As chamas se propagam, mas a dor não passa Enxergam o seu rosto em meio ou fumaça Nem braços que ficaram da última vez Me amou e ainda fez se eu acreditar A caminhonete branca cruzou o matamudo Pra se perder no mundo e nunca vai soltar Quem gostou faz barulho É mais tocado em todas as redes do sul do Brasil É 20 milhões de visualizações no YouTube Top 10, primeiro lugar do Spotify do sul do Brasil Música regionalista do estado do Paraná Caminhonete branca que chegou na festa Não posso esquecer o louco martinho Da caminhonete branca que eu dei de chegar Que deu na cachorra da festeja da porta Em qualquer fim de tarde cê me avisar Coraça ferida, o contato de esfora Cercado de lembrança de rédeas no chão Aqui nessa caminhonete tudo é saudade O peão foi domado pela idade de faixa Eu vou vender na fazenda, não quero mais saber Mudar para bem longe pra outro país Eu vou vender meu gato até os cabelos E não passam dentro dos braços que eu sempre quis O pé de feireiro que escreveu meu nome Eu mandei derrubar e fiz uma fogueira As chamas se propagam, mas a dor não passa Eu chego o seu rosto e meio ou fumaça Rebranços que ficaram da última vez Me amou e ainda percebeu acreditar A caminhonete branca cruzou o mataburro Pra se perder no mundo e nunca mais soltar Aê, depois eu vou lá tirar uma foto com você Obrigado lindo Eu vou tirar uma foto aí Obrigado carinho Não posso esquecer o roubo malquinha Da caminhonete branca que a neve chegar Tendendo uma cachorrada, festejando a volta Em qualquer fim de tarde sem me avisar Coraço ferido, cortado de esfora Cercado de lembrança de redes no chão Aqui nessa caminhonete tudo é saudade O peão foi domado pela tal de paixão Eu vou vender na fazenda, não quero mais saber Muita pena vem longe pra outro país Eu vou vender meu gato até os cabelos E não posso ter os mais que eu sempre quis O carne e pinheiro que escreveu meu nome Eu mandei derrubar e fiz uma fogueira As chamas se propagam, mas a dor não passa Eu chego o seu rosto e meio ou fumaça Rebranços que ficaram da última vez Me amou e ainda percebeu acreditar A caminhonete branca cruzou o matavô Pra se perder no mundo e nunca vai soltar Eu vou vender na fazenda, não quero mais saber Muita pena vem longe pra outro país Eu vou vender meu gato até os cabelos E não posso ter nos mais que eu sempre quis O carne e pinheiro que escreveu meu nome Eu mandei derrubar e fiz uma fogueira As chamas se propagam, mas a dor não passa Me chego o seu rosto e meio ou fumaça Rebranços que ficaram da última vez Me amou e ainda percebeu acreditar A caminhonete branca cruzou o matavô Pra se perder no mundo e nunca vai soltar Não posso esquecer o rosto e meio ou fumaça Não posso esquecer o rosto e meio ou fumaça Eu nem viro chegar Quem gostou faz barulho Perigo 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 Perigo